1.86 mil subscritores no YouTube, 5 mil seguidores no Instagram, são números que em Cabo Verde dão autoridade a Midsalfama para ser considerada uma influenciadora digital. Tudo começou com um pequeno vídeo partilhado com os amigos sobre cuidados capilares. Foi há três anos. Acabei de fazer o Big Shop e comecei a cuidar do meu cabelo. O facto de isto acabar por transparecer, porque eu acredito que isto de assumir o cabelo natural acaba por ser uma transformação de dentro para fora. Porque não é só deixar o cabelo ser como ele é, mas é também aceitar de alguma forma nós mesmos como somos. Então isso acabou por transparecer não só na minha personalidade, é o que as pessoas viam, mas também a parte visível do cabelo, de conseguir modelar os meus caracóis ou não. Se eles tiverem um dia mau também eu conseguiria lidar com ele. Isto acabou por chamar a atenção das pessoas mais próximas de mim e não só. Daí os meus amigos começaram a pedir-me dicas e o facto de eu estar em Portugal, as pessoas que estavam aqui em Cabo Verde também sentiram essa necessidade. Daí a ideia de fazer um vídeo e publicar no YouTube. A princípio foi um vídeo que não tinha voz, não quis falar, por ser uma pessoa muito tímida. Qual é a Minice? É o nome das páginas que Mides alimenta diariamente, dedicadas aos cabelos afro. Durante a quarentena decidiu ampliar os seus conhecimentos e fez uma formação intensiva online sobre esta área. As amigas serviram de modelo nas aulas práticas que eram registadas em vídeo para enviar aos formadores. Outras, obviamente, para serem publicadas nos seus canais. Escolhi falar em crioulo no YouTube por ser a língua que eu me sinto mais à vontade em conversar com as pessoas. Os meus amigos consideram-me uma pessoa muito descontra. Daí o facto de eu falar em crioulo eu consigo transparecer mais a minha maneira de ser e consigo me comunicar melhor com as pessoas. Do YouTube para a vida real, Midesa também tem um salão de beleza especializado em cabelos africanos. O salão emprega duas pessoas e conta com vários serviços de cuidados capilares. E claro que num canto improvisado, Midesa grava os seus conteúdos para o canal. O sistema de monetização não funciona ainda em Cabo Verde, então não há forma lucrativa ainda, não há um retorno lucrativo ainda neste requisito. Devido à pandemia e também por opção de Midesa, o Salão de Beleza trabalha com horário marcado. Mas online a jovem está em permanência, porque o competitivo mundo dos influenciadores digitais assim o exige e os fãs e seguidores não podem esperar. Midesa, o Salão de Beleza, 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 o Salão de Beleza,